Música Ora, boas pessoal, estamos aqui de volta para o Alan Wake, episódio 3, parte 4, que já está a ser extremamente longa esta parte deste episódio. Voltamos então aqui na mina, temos de mexer com aqui o material da mina para conseguimos chegar lá acima como ele queria. Vamos então pular a correr a saltar. Subir aqui isto. O objetivo é Exit Silver Mine, ou seja, sair da mina de prata. Ora, Exit Silver Mine, cá está. Exit Silver Mine. Mine. E agora, onde está uma coisa para eu ver? Onde é que está? Então, deixa ver se eu percebi. Eu salto dali para aqui e tal e coisa e tal, não é? O que é que se tem de fazer? Temos de ir ali. Fazer subir. Aqui não há nada não. Fazer subir uma backs. Uma backs. Para depois conseguir jumpar. Lá para cima. Isto é extremamente simples este puzzle. Qualquer crencinha com dois anitos consegue fazer isto. Como se não houvesse amanhecido. Hoje em dia os putos ainda acham que tem um teclado na mão. Ora, então... Por que graças a que o vinte para ali, ah? Que esperteza a minha. Que esperteza a minha. Climb... Vamos climbar daqui para fora. Opa. Opa. Ganhar não estão. Então e... Então isto não devia subir mais uma beca? Hum? Certo. Isto deveria subir mais um pouco. E limite aqui esquerda a funcionar. Está-se mesmo a ver, né? Exato. Kicks. Vá por lá, meu amigo. Eu percebo bem disto. Eu sou um espetálico. E agora subimos cá para cima. Claro que não, não. Estava só com vocês. Estavam com a intenção. Vocês... Vocês têm muita atenção. Estavam a pensar... Ai... O Parabalhão do Ivo. Tipo... Não percebem nada disto. E tanta coisa e tal. E levantou demais. Não toma atenção nenhuma. O Parabalhão do Ivo. Não. Claro que não. Toma sim senhora. Pronto. Seguimos então. Escadita para subir. Escadaita to subeite. Isto é o meu inglês. É um espetálico. 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 Kicks. Toma. Muitos anos de kickboxing, pá. Kikeboxings. Kikes. Como se diz em inglês. Estou com o stack, não é? Estou com o stack e a kikes. Pois é. Eu não devia ter vindo para aqui. Teste at publicação. Passarada... Valhota. Passarada do Krassys. Eu vou fazer assim. Venham lá. Asse mesmo é ver, né? Vem pela segunda mão! Verilite. 50 pinheads Verilite. Claro, tem de ser assim. O que é que há para aqui? Ora, cheguei a Mirror's Peak, penso eu. Ora, cá está. Mais um manuscrito de como chegar a Mirror's Peak. Samorrera. E agora faço um focus. Está bonita a paisagem. Está, está, gostei. Ou será que me explica lá em cima? Não me digas isso, pá. E é mesmo? Só me li que são. Só me li que são, pá. Que graças. Só me li que são. Estou com uma maneira esquisita de falar agora. Vou fazer o resto do episódio e com uma maneira esquisita de falar. Se tem que ir a assistir. Não é estar assim no episódio de todo. Afanhoso. Então se demos. Temos de ir. Temos de ir para o lado. Temos de ir para qualquer lado, não é? Ora, se tivermos temos de ir para aqui. E. Fala assim e assim é... Conto de estardar. Não, é? Se é né. Se é né. Se é né. Se é né. Ora. Eu acho que tenho dimento para baixo. Isto é bem que fazia falta uma Lara Croft. Tropa a bala ali. Zoom que já lá estava. Mais o Allen, é um mariconsas, bicho, anda com a caçadena na mão, está a pegar, opa, gunman style. Vou apanhar aqui uns flares, umas baterias. Isso é ótimo. Vai. Isto, esse não da com nada, pessoal. Vai, eu vou meter aqui o... O tiros engraçada. Pum! Papum! Next! Mais ninguém? Tu não, tu és grande mais. Tu para que é, chaval? Tu não... Oi, oi! Oiii! 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 Que terça que sobrevivir. E foi na boa. Foi na tranquilidade. Omba! Omba! Só tenho mais uma bala. Há que aproveitá-la bem. Ora, então... Oxe, para onde? Aqui não me parece que seja, não é? Saltar, fora que estão. Subir aqui, na pá. Ali, tinha rochas. Ah, que estúpido. Está aqui um caminho. Um cabinho de cabra. Um cabinho de cabra. Exatamente! Quem diz este chate, chaval? Mesmo? Chate em português? Chaites. 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 Ou então... Também pode ser... Das. Que em português é das. E das em inglês é dos. Doce. Doce. E ai, não vai dar. Não vai dar a velhota. Recarrega a gana que vais ter que usá-la mais cedo ou mais tarde. Está-se mesmo a ver. Ainda tenho uma bala neste. Vou usar a bala deste primeiro. O que é isto? Eu tenho um rifle. Me, lá aqui. Me, lá aqui. Bem. Boa! Aia! Pá, eu vou começar a passar-me com estes gachos doidos, pá. E vou começar a afiambrar-te. Vou até afiambrar. Fais um ao que, pá? Mas, por que chegas aqui, um é um? As partas... As sombras... Já me perdi. Pronto. Já me perdi. Peste lado, que eu estou tudo perdido. Não é? Já veio a carimelos atrás de mim, ó. Zzzzzz. Um pouquinho de Matrix style. Na minha boca. Pá, palla, palla. Pá! Pá, pá, pá! Pá! Pá, pá, pá! Já estou aí com os... Pôrguis! Pá! Quis-me acertando bem lhante. Pá, pá, pá! 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 na vossa cara. Foi tranquilo. Na boa. Já passei por bem pior. Cauldron's Lakes. Não me apetece ler isto tudo. Mas espero que eu consegui ler naqueles 3 segundos. Podem telefonar para o 53221 e eu ofereço-vos a cópia do jogo. Nada. Pelo menos não corre agora. Pronto. Tinha de ser no meio da ponte. Não me disse no fim. Tinha de ser meio. Isto assim não dá pá. Eu vou começar a passar-me com estes gajos. Sai-me da fé. Estão dois bailhotes aqui pá. E mais dois à espera. Isto está à fila de espera pá. Eu gastei o flex top. Cagando a urso. Agora vão se lixar. Acho que eu vou assim. Eu vou assim. Quantos são? Não lhe vou dar no flare. Bora lá campeão. Bora lá. Isso. Vai andar para cima de mim. Vem. Depois deste tal. Oi. Que este gajo é esperto. Tumba. Menos um. Reloads. Tumba. Menos dois. Olha que cardoso. Tinha de ir para aquele lado. Eu sabia. Prima. Olha. 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 Mas olha. Não espeste tudo ao ar pá. Que dor. Agora é. Que é isto. Maceta. Deve ter que ir para aqui. Coisinhas boas. Está ali. Maceta ground. E está aqui. Que é um very light. E qualquer coisa. Exato. Reload no weapons. Uma página. E vamos então apanhar esta página. E pronto. E vamos chegar por aqui para este episódio pessoal. Espero que tenham curtido este episódio. Vão ficar então para a semana com mais uma parte deste episódio. Este episódio número 3 está a ser extremamente comprido. E espero que estejam a gostar. Deixem o gostezinho da praxe. Deixem também a vossa subscrição. Para quem não fez. É The Borland. Não custa nada. E dá milhões. E até para a semana pessoal. Fui.